A partir de agora é a pisadinha no cabeludo Mais e o cabeludo é show Olha o swing, música nova e ao vivo E essa é minha Segura Tava na zoeira, tava na zoada E a novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tava na zoada E a novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tava na zoada E a novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira, tava na zoada E a novinha na garupa com a bunda empinada Eu empina da morte e ela empina no bumbum Empina no bumbum, empina no bumbum Eu empina da morte e ela empina no bumbum Empina no bumbum, empina no bumbum Eu empinando a moto e ela empina no bumbum E tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a budinha Tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a budinha Eu disse tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa empinando a budinha Tava na zoeira, tava na zoadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa Eu empinando a moto e ela empina no bumbum Eu empinando a moto e ela empina no bumbum Empinando o bumbum É pra tocar no paredão! Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa com a bunda empinada Tava na zoeira tocando a pisadinha Novinha na garupa com a bunda empinada E agora José, e agora José, e agora José Com a mão esquerda pra cima, mão direita no peito Dando um tchauzinho pro amigo que não veio Com a mão esquerda pra cima Dando um tchauzinho pro amigo que não veio E agora José, pra quem foi namorar, pra quem foi se mover Tá todo mundo aqui, menos você, e agora José Tá todo mundo aqui, menos você Tá todo mundo aqui, menos você Na tropa de solteiros sente falta de te ver Tá todo mundo aqui, menos você É ao vivo Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque, de camisa larga e bonel pra trás É na hora da novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai Tá todo mundo aqui, menos você Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluque De camisa larga e bonel pra trás Bem na hora da novela em que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha que me deixou desse jeito E o que ela mais fala é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o pincel Que Deus pintou e jogou fora o pincel É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, cação bate na mesa É paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher dançando solta, cação bate na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá, 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 tá estourado o vaqueiro Tô comprando boi, eu tô comprando boi Tá estourado o vaqueiro Eu tô, 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 eu tô Eu tô também é boi, aqui tem muito boi, aqui tudinho é boi, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Puxa o fone, filho de rapaziada, vai, tchau, tchau, tchau Paredão ligado, canhão, canhão de cerveja, mulher dançando, solta, canhão bate na mesa Seu vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda, mais de um milhão de gado Seu vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda, mais de um milhão de gado Tá, 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 tá estourado, vai Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, tá, 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 tá estourado, vaqueiro Eu tô, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Eu tô com o prandéboi, eu tô com o prandéboi Tá estourado o vaqueiro, tô sim Eu tô com o prandéboi, eu tô com o prandéboi Eu tô com o prandéboi, eu tô com o prandéboi Aqui tem muito boi Vai, vai, vai Segura o piseiro Eu sou foda da cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais se ama Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais se ama Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Por isso que... Amor, sou esse cara que você tá vendo Sou problemático, também sou ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que ele ama, amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático, também sou ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que ele ama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana E quando a gente briga e vê que mais se ama Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Vai, vai, vai e vê que mais se ama Esquece logo isso e vem com tudo aqui pra cama Amor, sou esse cara que você tá vendo Sou problemático, também sou ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que ele me ama, amor Por isso que ele me ama, amor Sou esse cara que você tá vendo Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que ele me ama, amor Sou esse cara que você tá vendo Sou problemático, também sou ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama, amor A minha metaleira é show A mão no copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada ponto que eu olho, é uma doce que eu tomo Eu dou um gordo e choro, eu dou um gordo e choro Minha vida parou, vi que a dela andou E aí que eu vou bebendo e seu João me enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Medi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Não deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho, eu adoro o que eu tomo Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, picada é na dor É aí que eu vou bebendo, seu João Henrique é dizendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Olha o camarote, lotado de mulher viu Tazinho É assim, simbora O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? Pega fogo o cavaré, bota pra descer e bota pra quebrar E é só no piseiro O meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Por quê? Me pega fogo o cavaré Hoje a mulherada tá doidinha pra beber Mas pode abastecer, pode abastecer Pode a pulseirinha que ela segura, sabe? Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando camarote, tá lotado Tá cheio de gatinha, tem soubeiro, tem casado Depois da bagaceira, vamos soltar o véu Vamos curar essa casa numa cama de motel O meu camarote tá lotado, 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 lotado Lotado de mulher Tá todo mundo bebo do jeito que a gente quer Me pega fogo o cavaré Amor não é segredo entre a gente Que o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que em si se bagunça a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de minha vida Ainda não me chame... Me chame de boi logo Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Me chama de boi, boi, vem cá boi, boi, boi Que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Taizinho Camilo Dutro Você saiu e eu fui na balada Eu fui forçado a sair de casa Meus amigos sabem que eu não nego o open bar Vendei um valinarte, Deus me livre, ela me achar Tudo arquitetado, pode beijo sem batom Mesmo sempre nova no escurinho E já tava no clima quase que me apaixonando Apenas eu no celular tava vibrando A casa caiu e a polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fujo do flagrante, mando cheque lá de casa E a polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Eu fujo do flagrante, mando cheque lá de casa Sexta eu em up na balada Eu fui forçado a sair de casa Os meus amigos sabem que eu não nego o open bar Vendei um valinarte, Deus me livre, ela me achar Tudo arquitetado, pode beijo sem batom Mesmo sempre nova no escurinho Já tava no clima quase que me apaixonando Apenas eu no celular tava vibrando E o pior, a casa caiu e a polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fujo do flagrante, mando cheque lá de casa E a polícia tá chegando E a mulher tá me ligando Se esconder ela não acha Fujo do flagrante, mando cheque lá de casa Isso aqui vai pro meu parceiro Marquinha Amorador Marquinha e Mateus Batom na camisa Batom na camisa Poxa vida, só ficou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais quando eu tô dançado Parece um pesadelo Pra completar, ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é sua que não teve dó Poxa vida, só ficou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais quando eu tô dançado Parece um pesadelo Pra completar, ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó A culpa é sua por não ter tido dó Oh malvada Atira nesse peito um corno E essa vai pra você que tem uma ex Você está bem Só não tá melhor que eu É bem assim Minha está bem Só não tá melhor que eu Minha está bem Só não tá melhor que eu Minha está bem Só não tá melhor que eu Minha está bem Só não tá melhor que eu Diz Uh Bota pra descer Eita, rosão Diz Eu te chamava de amorzinho Te trouxe pro meu conforto No meio da galera Só me chamava de louco Todo mundo sabia Só queria me usar Agora que me perdeu Me ligando Essa hora já saiu O que aconteceu Minha está bem Minha está bem Só não tá melhor que eu E a minha está bem Só não tá melhor que eu Minha está bem Diz E a minha está bem Só não tá melhor que eu Minha está bem Só não tá melhor que eu Minha está bem Só não tá melhor que eu Minha está bem Só não tá melhor que eu Bota pra descer Vem pra cá Dança porró Viu? Simbora Eu te chamava de amorzinho Te trouxe pro meu conforto No meio da galera Só me chamava de louco Todo mundo sabia Só queria me usar Agora que me perdeu Me ligando Essa hora já saiu O que aconteceu Minha está bem Só não tá melhor que eu Minha está bem Só não tá melhor que eu Minha está bem Só não tá melhor que eu Minha está bem E esse é o recado E esse é o recado Minha está bem Só não tá melhor que eu Especialmente pra você Que tem uma ex Tira esse CD aí No chão Quando minha banda toca A novinha vai no chão E bosta o meu CD Para tocar no paredão Bosta o meu CD Para tocar no paredão Quando minha banda toca A novinha vai no chão Quando minha banda toca, a novinha vai no chão Cabelo de matar a dor, de chão, de chão, novinha vai no chão Segura aí meu swingão Tira esse CD aí, que esse cantor já tá cansado Bota o meu CD aí, pra você ver o que é cantor desenrolar Tira esse CD aí, que esse cantor já tá cansado E bota o meu CD aí, pra você ver o que é cantor desenrolar E bota o meu CD, pra eu tocar no barredor E bota o meu CD, pra eu tocar no barredor Quando minha banda toca, a novinha vai no chão E bota o meu CD, pra eu tocar no barredor E bota o meu CD, pra eu tocar no barredor Quando minha banda toca, a novinha vai no chão Quando minha banda toca, a novinha vai no chão Chão, chão, na novinha vai no chão Chão, 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 chão Na novinha vai no chão Chegou lá em meu chão, chão, chão Na novinha vai no chão, 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 chão Na novinha vai no chão, na novinha vai no chão Na novinha vai no chão, na novinha vai no chão Chegou lá em meu chão Sônia Buffet, fazendo a sua festa em grande estilo Olha o Vida Vida Taizinho cabeludo é Tchô Ela já dançou o creu, já dançou a empinadinha Já fez o tchaca-tchaca até o quica na latinha Agora a novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Vira, vira 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 o bumbum pra mim Taizinho cabeludo é Tchô Olha a metadeira apaixonada E ela já dançou o creu, já dançou a empinadinha Já fez o tchaca-tchaca até o quica na latinha Agora a novinha vai fazer assim Vai virar o bumbum pra mim Vira, vira, vira o bumbum pra mim E a novinha vai virar o bumbum pra mim Vira, vira 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 o bumbum pra mim E elas gostam, bumbum pra mim Essa é a nossa, meu patrão Tá no novo CD do Mari Bonta Pisadinha Autoria do Cabeludo Vira, vira o bumbum pra mim Mais um cabeludo, é show O meu cavalo é show, papai O meu cavalo é show, o meu cavalo é show E o meu cavalo é show, é show, papai E o meu cavalo é show, e o meu cavalo é show E o meu cavalo é show, é show, papai Eita, foda Chega na disputa, o todo sai voando Se aproximando do primeiro carro Eu me deito na cela, meu cavalo sai Já vou na canhota e o outro cai E a galera grita em voz alta É show, é show, papai E o meu cavalo é show, é show, papai E o meu cavalo é show, é show, papai Vai, 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 vai E o meu cavalo é show, é show, papai E o meu cavalo é show, é show, papai Eita, porroça Aqui é pra voar as bandas, menino Eita, cavalinho, não é de brincadeira Não perde uma carreira Com ele, o touro cai, é nosso laporteira Tem os pérdigeiros, pode chamar no dedo Que a flanqueta é pra trás É pá, é prancha, é pá É show, é show, papai Vai, 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 vai E o meu cavalo é show, é show, papai Vai, 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 vai E o meu cavalo é show, é show, papai Segura o pinzeiro aí, menino E tome forró E esse é meu irmão Jair Relógio Faz dias que a minha mulher Tá de greve comigo Tá me dando castigo Tá me dando castigo Sei que ela me quer Mas isso eu não duvido Tá me dando castigo Vai levar chique até dormir Se a mulher não me quer Eu vou ficar com as negras Eu vou curtir com as negras Eu vou ganhar com as negras Se ela não me quer Eu vou ficar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas Eu vou beber com as raparigas Se a mulher não me quer Eu vou ficar com as raparigas Eu vou curtir com as negras Eu vou ganhar com as negras Se ela não me quer Eu vou ficar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas Eu vou beber com as raparigas Eu vou ficar com as raparigas Eu vou ficar com as raparigas Tá me dando castigo, sei que ela me quer, mas isso eu não duvido Tá me dando castigo, vai levar chique até no fim Se a mulher não me quer, eu vou brincar com as negas Eu vou curtir com as negas, eu vou ganhar com as negas Se ela não me quer, aí eu vou brincar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas, eu vou beber com as raparigas Se a mulher não me quer, essa é minha, essa é minha, nossa Eu vou brincar com as negas, eu vou curtir com as negas Se ela não me quer, eu vou brincar com as raparigas Eu vou curtir com as raparigas, eu vou beber com as raparigas Eita, pitadinha boa Alô, Marquinhos, namorado É pra todas as bandidas Oh bandida, oh bandida Você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida Eu faço tudo pelo amor dessa bandida Oh bandida, oh bandida Você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida Eu faço tudo pelo amor dessa bandida Ela é gozosa demais, é poderosa demais Somente ela que me satisfaz Mas ela é gata demais, ela é safada demais E é por isso que eu vou atrás Ela é safada demais, é poderosa demais Somente ela que me satisfaz Mas ela é gata demais, ela é safada demais E é por isso que eu vou atrás Oh bandida, oh bandida Essa é nossa Sucesso cabelo Oh bandida, oh bandida Eu faço tudo pelo amor dessa bandida Oh bandida, oh bandida Você modificou a minha vida Oh bandida, oh bandida Eu faço tudo pelo amor dessa bandida Vai, Taizinho Cabelo, tá show Olha o swing Desvalizei, mas eu vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vai na consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Swing! Na minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Dá pra seis ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o seu telefone tocar Dá pra seis ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Eu já bebi demais Eu já bebi demais Desvalizei, mas eu vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vai na consideração Nenhuma lágrima minha vai ver Nenhuma lágrima minha vai ver Ela gravando tudo ao vivo Mas se o seu telefone tocar Mas se o seu telefone tocar Dá pra seis ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faça o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Um alusão para a Roberta e Simone Tacho Rascariu, nosso bairrão Um alusão para a Cláudia Spiribá Você morava no meu coração O tempo todo a chave está em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida a pior que Helena Você foi na minha vida a pior que Helena Carizinho Cabinudo é tchou papai É o Cabinudo mais gostoso Cariri Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser Pra fazer o que daí vier Você foi despejada do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior e que linda Você foi na minha vida A pior e que linda Você foi na minha vida A pior e que linda Você foi na minha vida A pior e que linda Olha a minha pidadinha Chego no meu carro e solto o pancadão A novinha encosta com aquela agitação Não é porque eu sou gostoso da mulher na da pira O grande motivo é a minha pisadinha Eu chego no meu carro e solto o pancadão A novinha encosta com aquela agitação Não é porque eu sou gostoso da mulher na da pira O grande motivo é a minha pisadinha Ela desce na minha, ela sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha, sobe na minha Remexe e pina na minha Eu chego, chego no meu carro e solto o pancadão A novinha encosta com aquela agitação Não é porque eu sou gostoso da mulher na da pira O grande motivo é a minha pisadinha Eu chego no meu carro e solto o pancadão Essa é a nossa, tá tocando com o forró potente A pé na boca, tá estourado O grande motivo é a minha pisadinha Ela desce na minha, ela sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha, sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha, ela sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha Agora a novinha vai fazer assim, ó Desce! Sobe e remexe E pina e pina e depois desce Ela desce na minha, ela sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha, sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce na minha, sobe na minha Remexe e pina na minha pisadinha Ela desce, sobe na minha, remexe Desce, sobe e remexe, empina, empina e depois Desce, desce, sobe, sobe e remexe, empina, empina e depois Desce, sobe, remexe, empina, empina e depois Desce, desce, sobe, sobe, remexe, empina, empina e depois E agora gravamos tudo ao vivo Olha o melô do marinheiro E essa é minha Tá tocando no mais outro CD Do meu parceiro Maribão de Pisadinho Eu não sou marinheiro E nem sou remador Eu não sou marinheiro E o meu barco é a motor Eu não sou marinheiro E nem sou remador Eu não sou marinheiro E o meu barco é a motor Vai, eu não me casso Afoga o gás Via medalheira Agirinho cabeludo Eu não sou marinheiro E nem sou remador Eu não sou marinheiro E o meu barco é a motor Mas não é o marinheiro Eu não sou marinheiro E agora gravamos tudo ao vivo Eu não sou marriheiro e nem sou reinado Uma noção para sucatar o fiapo Eu não me canso Afogo o gás É só aquecimento, aquecimento da linguinha Todo mundo tá fazendo Só mais uma vez Afogo o gás Afogo o gás Alô, sucatar o ô Marcão Mercadinho Aquino